Olá amigo internauta, aqui navega e visita o gcn.net.br Estamos chegando com o resumo do dia desta quinta-feira As principais informações do dia pra você a partir de agora E a gente começa o programa de hoje falando sobre aquele caminhão Que quase foi engolido por uma cratera no recanto Elimar Isso levou medo aos moradores de lá Mas nas últimas semanas não foi apenas este caso que aconteceu O caminhão de caçamba foi a última ocorrência registrada Na tarde da quarta-feira o motorista passava pelas ruas Alírio Severo Nogueira E Edson Basílio dos Santos, quando o asfalto cedeu O local precisou ser fechado No começo desta semana outro buraco também apareceu Desta vez na Avenida Elisa Verzola Gozueino Ângela Rosa Hoje pela manhã uma equipe da prefeitura trabalhava para fazer reparos no local No Jardim Aeroporto uma cratera foi fechada ontem Após assustar os moradores O buraco se abriu próximo à esquina das ruas Elisa Fanã Manieiro Com Aloísio Horácio Brigagão do Couto Os moradores do bairro relatam que o asfalto cedeu Provavelmente devido à chuva forte que atingiu o local No recanto Elimar hoje também foi dia de reconstrução Os moradores estão preocupados com o buraco que abriu por lá Na hora é engraçado que eu não achei que fosse asfalto Mas aí eu vi quando o menino pulou do caminhão eu saí correndo Pra ver né que tava só eu na rua Quando eu cheguei lá ele tava Ele não conseguia segurar nem o celular Assim o susto foi muito grande coitado né Aí ele veio pro lado da frente do caminhão Eu falei sai daí o caminhão vai descer O caminhão foi entortando até que o pneu explodiu Estourou e ele Tava lá em casa Aí um vizinho falou Sou vicente do céu O Leandro afundou o caminhão ali que tá com a cabine pra cima Eu vim correndo que eu vi ele passar né Na porta de casa Eu vim correndo mas graças a Deus a primeira coisa que eu vi Foi ele do lado de baixo ali Conversando no telefone Aliviou Já é o segundo buraco É o segundo caminhão que cai dentro do buraco Até o meio da tarde desta quinta-feira A prefeitura não havia se pronunciado a respeito Destas ocorrências que foram registradas no Elimar No aeroporto e também no Ângela Rosa A gente fala de educação agora A escola Toulouse-Lautrec Uma das mais tradicionais de Franca Foi vendida Confirmação aconteceu hoje Uma carta destinada aos pais dos alunos ali matriculados Começou a ser distribuída na tarde de ontem Com a confirmação da transação A nova proprietária é a professora e empresária Maria Tereza Segantin Casada com Clóvis Lodovici Fundador e por décadas controlador da Unifran Em entrevista à equipe do comércio Maria Tereza garantiu que o método de ensino Vai permanecer o mesmo Para os 620 alunos Maria Tereza Segantin disse também Que vai investir no ensino médio na escola A gente fala agora sobre um acidente Na avenida Hugo Betarello Um homem ficou ferido O motorista Desimonza perdeu o controle E bateu na traseira da carreta que estava parada Imagens registradas por populares Que passavam pelo local Mostram o homem ainda dentro do veículo Ele foi socorrido ao pronto-socorro Com diversos ferimentos pelo corpo O filho era passageiro no carro O homem fazia sentido o bairro centro Quando a batida aconteceu Segundo o motorista Ele teria sido fechado E não conseguiu evitar a colisão A gente continua nas notícias da polícia Um aposentado teve o carro furtado No bairro Santa Rita Os ladrões furtaram um quanto 1993 preto Câmeras de segurança de uma casa vizinha Registraram o veículo sendo levado Escoltado por outro carro Os bandidos então Após essas imagens Atearam fogo no veículo A carcaça foi encontrada Em um pasto atrás do castelinho A polícia vai investigar A gente vai falar agora ainda sobre polícia Um homem foi preso 35 anos Por receptação de couro roubado A fábrica foi fechada Pelos agentes da Dizze E do Jardim Palma Dentro do local que produz calçados Foram encontrados cerca de 4 mil metros de couro O que seria incompatível Com o tamanho da empresa Segundo o delegado Djalma Donizete Batista A carga foi levada para a sede da Dizze E o empresário Que teve prejuízo de 100 mil reais Reconheceu parte dos produtos Ainda nas informações da polícia A gente fala agora sobre a zona sul da cidade Que foi fechada nesta quarta-feira O helicóptero Águia da PM Esteve por aqui A polícia militar em busca de suspeitos Que teriam participado do roubo A uma agência bancária E no Poranga Realizou a grande operação O helicóptero da corporação Águia de Ribeirão Preto Apoiou nas buscas Mas os bandidos fugiram A gente vai falar de esportes agora Agora aqui no nosso resumo do dia E o Franca Basquete começou com vitória Os play-offs do novo Basquete Brasil Em um jogo de reviravoltas no placar Franca mostrou seu poder de decisão No quarto final E superou Palmeiras por 79 a 74 No primeiro jogo da série de oitavas de final O triunfo veio graças a uma noite inspirada de Elinho Saído do banco O ídolo da torcida francana Foi decisivo Para manter o time na disputa Em um momento ruim coletivamente em quadra Elinho fechou a partida com 24 pontos Sendo 18 deles no perímetro de 3 pontos A cobertura completa sobre estes casos Amanhã nas páginas do Jornal Comércio da Franca E mais informações durante todo o dia No gsn.net.br Um abraço para você E até amanhã Jornal Comércio da Franca No gsm.net.br No gsm.net.br E mais vamos ver No gsm.net.br Tchau.